Porque as pacientes, além da endometriose, elas estão deixando para engravidar muito tarde. E a gente vai pegar o casal para tratar. Além do problema masculino, a gente tem muitas vezes uma paciente com uma reserva baixa, com estoque de óvulos muito baixo. E a gente começa a somar desafios, né, Jorge? É. Eu acho que é importante aí refrisar alguns pontos. Primeiro, a endometriose não significa cirurgia, né? A cirurgia tem que ter a sua indicação. Então, antes de você operar, eu não vejo nada de mal se você pedir uma segunda opinião. Por quê? Se ela for operada e mexer no ovário, aí vai mexer na reserva ovariana. Aí, acho que poderia aproveitar a Lorena e falar sobre reserva ovariana. O que é reserva ovariana? Porque ele está falando aqui naturalmente... Sim. É, até uma questão reserva ovariana, hoje ela pode ser avaliada tanto pelo ultrassom, com contagem de folículos antrais, ou também um exame de sangue chamado hormônio antimileriano. São as melhores formas de a gente avaliar isso. Todo casal, toda mulher que vem passar por uma avaliação do especialista em reprodução assistida, ela vai ter a avaliação da sua reserva, porque isso vai definir muito a nossa conduta. Então, por exemplo, uma paciente que tem, às vezes, 30 anos, que é jovem, que talvez fosse uma candidata para cirurgia, e ela tem uma reserva abaixo do esperado para a idade dela, às vezes você pode, inclusive, aconselhar a fazer um congelamento de óvulos ou embriões, dependendo da situação que ela está casada ou não, e depois operar, mesmo que ela tenha indicação de fazer cirurgia. Isso também, eu acho que é uma outra questão, doutor, que hoje a gente... Ou é fívio, ou é cirurgia, ou é cirurgia masculina. Muitas vezes, a gente tem que associar. Então, às vezes, a paciente tem indicação de cirurgia de endometriose e tem infertilidade, mas ela está com qualidade de vida ruim. Então, ela vai lá fazer primeiro a FIV, às vezes vai mexer no ovário, vai diminuir a reserva, e isso é inerente à cirurgia. Independente de quem vai operar, a reserva depois da cirurgia, ela cai. Mas, às vezes, a paciente é jovem, tem uma reserva boa, às vezes, só a cirurgia já resolve tanto a parte da dor quanto a de fertilidade. Então, tem que avaliar tudo isso. E a gente tem que avaliar o conjunto. Então, às vezes, a paciente não tinha sintoma, mas teve falha de implantação. É uma indicação de cirurgia. E depois, ela faz a cirurgia e volta. Então, são muitos fatores. Outra coisa, às vezes, a gente tem indicação feminina de FIV, de fertilização in vitro, de tratamento de alta complexidade, mas é muito comum encaminhar para o doutor, tendo um casal, e falar, olha, a esposa tem indicação de FIV, mas o marido está com o sêmen realmente muito alterado. A gente tem que tentar melhorar isso para a gente ter o melhor resultado da FIV também. Isso é muito comum de achar. Então, é FIV. Só que, assim, às vezes, o casal está com sobrepeso, está com obesidade. Muitos fatores que a gente leva ao gameta, o laboratório não muda a qualidade do gameta e nem a idade. Então, às vezes, o casal vai e não tem a quantidade de embriões esperado, ou a qualidade, ou não teve embrião formado, mas você vai ver. O casal fuma, está com obesidade, já tem uma idade avançada. Então, a gente, a fertilização favorece muito para algumas coisas, mas se a gente não corrigir alguns fatores e agir em conjunto, é muito comum a gente fazer um planejamento que a paciente vai fazer FIV, mas depois ela vai tirar o mioma e depois que ela vai voltar para transferir. Isso é um tratamento que envolve não só FIV, como cirurgia. Acho que o ponto importante aqui para frisar o que você falou, Alex, que a Lorena falou, é o seguinte. Fazer fertilização em vítreo é muito fácil fazer, porque só estimula o ovário e vai lá e retira os óvulos. Só isso. Agora, a estratégia, o procedimento é fácil. Agora, a propedeutica, a investigação, a estratégia que você usa, isso aí que é mais difícil, que tem que ter experiência, tem que saber quando operar, tem que saber como que você vai conduzir para ter um melhor resultado. Então, essas coisas que são importantes. Então, se você vai no consultório e o médico logo de cara fazer fertilização em vítreo, isso assusta e talvez mereça ser assustado mesmo, porque, às vezes, não seja a indicação. Talvez alguma correção clínica funcione. Não precisa chegar e fazer fertilização em vítreo de todo mundo. Isso é extremamente importante. Não precisa chegar e fazer fertilização em vítreo de todo mundo.